E hoje, excepcionalmente, não temos o nosso Milton Neves, quem vai falar com a gente é a Juliana Yamaoka, é isso? Você sabe de uma coisa, Oineg? Eu vou contar algo que você não ouviu, que você não tá aqui com a gente, mas eu e a Carla ouvimos. Uma dose de arrogância que quase nos derrubou aqui. Ela falou assim, vocês querem que eu fale do quê? Olha só! Ah é? Qualquer coisa assim? Não foi nesse tom, não. Não foi nesse tom. Obrigada, Carla. Qual modalidade esportiva vocês querem que eu aborde? Não, não foi nesse tom. Incluindo até pratos. Absolutamente. Pra refeições? Juliana, não. Boa tarde, primeiramente. Era só pra me organizar, porque vocês sabem, quando eu sou acionada, eu chego com uma bíblia aqui com vários assuntos, e aí na hora vocês falam, mas pra que tudo isso, não sei o quê, aí vai falar, é curtinho, aí eu resolvi perguntar. Você é a nossa bíblia, você é a nossa bíblia. Vamos lá, Juliana. Porque ela sabe que a gente é pouco caótico aqui. E eu acho que a gente tem que priorizar, Ju, a transmissão de hoje da Band News FM, né, de parte da rede. Campeonato Brasileiro, hoje tem transmissão por aqui, é Galo e São Paulo, né? Isso, na verdade são duas transmissões, Carlinha. Hoje tem o encerramento da sétima rodada com esses dois jogos, então anote aí. Às sete horas da noite, o Grêmio encara o esporte na Arena do Grêmio, com transmissão da Band News FM, mas aí pra Porto Alegre. Os gaúchos somam sete pontos, conquistados em cinco partidas, estão na décima quinta colocação. O esporte já é lanterninha da competição, quatro pontinhos, vem de três derrotas seguidas, deposita a esperança aí de um ressurgimento no campeonato com a contratação do Jair Ventura, que vai dirigir o time pela segunda vez desde a contratação. E aí sim, Atlético Mineiro, visito São Paulo às oito horas da noite, no estádio do Mineirão. Jogo com transmissão pra parte da rede, como você disse, a partir das sete e cinquenta da noite, com narração do Doni Vieira. Então, tem Brasileirão rolando e a gente falou também muito de Messi, Neymar. Agora eu jogo a bola pra vocês aí, ó, o que você quiser pode te perguntar. E aí? Se eu não responder, eu já não me responsabilizo. São Paulo e Atlético, eu quero saber quanto vai ser. Boa, boa. Não precisa nem ter. Ah, mas aí você foi sacana, hein? Não, vamos lá. Eu não vou trazer mais cupcake da minha mãe pra você não, com essa palavra. Nossa, eu nunca recebi. Que vingativa. Eu nunca recebi, nunca recebi. Eu acho que o Tricolor leva essa por jogar em casa, né? Vice-líder do campeonato, tá embalado. Pode ser um a zero na humildade? Na humildade, um a zero. Ótimo, tá um a zero pra mim, tá ótimo. Eu falei que o Tricolor joga em casa, o jogo vai ser no Mineirão, ó. Já tô falando besteira aqui. Então, é mais difícil, que vai ser um a zero fora. Mas mesmo assim, eu ainda acho que o galo do São Paulo, ele tá aquela coisa assim, mas tá meio desestabilizado, ainda se ajeitando com as novas contratações. Sabe como tá o Atlético, Oeneg? Complicado. Levo, levo, mas é complicado, né? Grêmio e esporte. Ah, aí o esporte é essa fase ruim, né? Que eu falei que vem de três derrotas. Acho que o Grêmio ganhou de uns 3 a 0. Nossa senhora. Acho que vai ser atropelo. Então, tá bom. Eu tenho mais uma pergunta. Vamos lá. Ai, meu Deus. Por que é que a primeira dama recebeu 89... Não, brincadeira. Eu tenho uma, eu tenho uma, eu tenho uma. Messi, continua ou sai do Barça? Todo mundo quer saber, Carlinha. Você, Bronx, o seu dog. Mas a questão, só pra atualizar, assim, o que aconteceu nos últimos tempos, o pai do Messi foi negociar, né? A saída do filho em Barcelona. Só que tem um pequeno detalhe, viu, Oineg? Você pagaria 4 bilhões e meio de multa pra liberar o Messi do Barcelona? Pagaria. Pagaria? Pô, louco. Seis vezes melhor do mundo, né? Mas as últimas atualizações são de que existe a possibilidade de permanência, né? Antes a saída tava cravada pro Manchester City. Mas aí, com essa questão da multa, o contrato termina daqui a um ano, né? Então a ideia do Messi pode ser, né, ficar até o final do contrato pra sair de graça, não pagar essa multa e aí sim se transferir, né? É uma relação já desgastada, 16 anos, né? Apenas. Exato. Só um casamento. Pois não, Eletra. Eu tenho uma pergunta. Vamos lá. Juliana e Iamaoca por Juliana e Iamaoca. Juliana e Iamaoca por Juliana e Iamaoca. Ai, meu Deus. É isso. É isso. É só isso. É isso. Defina-se. Obrigada. Fale a seu respeito. Fale sobre você, Bratidão. 30 segundos. Você por você. 30 segundos. Pra você se mostrar pro nosso ouvir. 32 segundos que é o tempo que você deu pro verso. 30 segundos. Mãe, Iamaoca, se estiver me ouvindo, tô chegando em casa pro almoço daqui 20 minutinhos. Ah, e a gente não. Cupcake, né? Cupcake. Ok, eu aguardo o meu. E o Doeneg é uma edição especial, ainda que eu sei. Tá certo. O meu pode ser uma edição standard mesmo, tá? Ok, anotado. 1h53, o noticiário da sua cidade. Valeu.